Nesta quinta, Lola tá na praça. Ela é da Europa, ela veio pra aqui só pra visitar a família. No pique da diversão. Que menino feio, mano. Tem graça de montão. Criança é igual carro de polícia, passa sempre correndo, fazendo aquele barulho a troco de nada, nada mesmo. A praça é nossa, nesta quinta, 15 para as 11 da noite, no SBT. A CIDADE NO BRASIL